Rafael, pode cravar Felipão segunda-feira no Timão? Cara, eu tenho um amigo chamado André Galvão e ele conhece muitas pessoas ligadas ao Luiz Felipe Scolari porque ele é palmeirense, conhece muitos conselheiros do Palmeiras e Luiz Felipe Scolari conhece muitos conselheiros do Palmeiras pelo tempo que ele passou no Palmeiras e o André Galvão já falou lá na rádio que o Felipão não treinaria o Corinthians tá? Respeito a informação do amigo Leandro Quesada Quesada falou ontem que o telefone do Felipão iria tocar na segunda-feira Já disse não ao Kia no passado O André Galvão, ele falou mais de uma vez na Transamérica não é informação minha, tá? É dele que o Felipão não dirigiria o Corinthians O que é isso? 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 É isso